Olha, atenção para essa informação. Ontem à tarde, a Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Bauru realizou um coffee break de interação com autoridades das Forças de Segurança do município. O objetivo desse encontro é interagir com os comandantes e também apresentar a eles um programa que é muito bacana da Igreja Universal do Reino de Deus, que é o UFP. É Universal nas Forças Policiais. Segura um pouquinho só a TP e segura um pouquinho a VT. É sensacional pelo seguinte. Os nossos amigos das Forças de Segurança, eles convivem dentro de ambientes muito complicados. É muito conflito, é muita situação complicada. Esse mundão que a gente vive hoje, a gente precisa muito dos nossos profissionais das Forças de Segurança. E aí eles têm um momento que é dedicado só a eles. E é muito bacana porque precisa, tem que ter muita fé, tem que estar sempre com o pensamento elevado, porque não é fácil. Vamos ver essa iniciativa muito bacana, vai! É muita responsabilidade cuidar de pessoas. Concordam comigo? Não é fácil, mas que Deus dê sabedoria para cada um de vocês. Sinta-se em casa e tire proveito desse momento aqui. Autoridades das Forças de Segurança do município participaram de um encontro na sede da Igreja Universal em Bauru. O objetivo foi conhecer o programa Universal das Forças Policiais. Que o Senhor venha abençoá-los para que, de fato, essa palavra, meu Deus, venha ficar guardada na mente de cada autoridade que presente, eu te peço. Vão fazer cinco anos que esse programa existe. E o objetivo do programa UFP é auxiliar as Forças Policiais. No sentido de quê? Valorização física e espiritual. Então, a valorização física, desde o atendimento, as orações realizadas também nos batalhões. Então, o nosso objetivo é auxiliar as Forças de Segurança, trazendo essa, digamos, palavra ecumênica. Uma palavra às orações realizadas, para que Deus venha guardar eles, guardar as autoridades, guardar a todos, sem exceção. O objetivo do programa UFP é exatamente esse, auxiliar as Forças de Segurança. Estiveram presentes no encontro representantes e comandantes da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Interior. Muito importante que as forças policiais estejam engajadas na sociedade em todos os seus aspectos e também no religioso. Cada um professa a sua fé. A polícia é muito aberta a isso, não tem alguma imposição. Mas, sempre que há essa oportunidade para exercitarmos uma religiosidade, não deixa de ser importante, de acordo com a fé de cada um. Essa oportunidade hoje de vir até a igreja e conhecer o programa UFP com maior profundidade, já vimos que a gente conhecia, mas não sabia que era tão estruturado, com toda essa profundidade. Isso é muito bom, porque o momento que se vive na sociedade, até os órgãos de segurança pública e defesa social, que enfrentam toda uma mazela, um cenário desconexo na própria sociedade, ele traz para si muitos desses problemas e esse acolhimento a gente entende que é especial justamente para mitigar esses cenários e a própria preservação para melhor prestar serviço à comunidade. O encontro do UFP com as forças policiais é muito importante porque visa levar uma paz, uma tranquilidade, um momento onde os policiais podem ter a segurança de ouvir e serem ouvidos. É como eu estava até comentando na minha fala aqui com eles, eu falei que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a finalidade das forças policiais, da Polícia Militar, da DDM, da Guarda Civil, é justamente guardar a população, guardar os civis. Mas quem guarda eles, a família deles, quem tem tempo às vezes para poder ouvi-los ou com quem eles podem conversar. Então entra o UFP justamente para trazer esse suporte, esse cuidado e assim ouvir, cuidar e também acolher essas forças policiais que cuidam com tanto empenho da população. Nós temos encontros, já que foram realizados, na Sexta Companhia em Perdeneiras, recepcionamos lá os policiais no nosso auditório, na nave principal da nossa igreja. Então nós atendemos os policiais, cedendo também os espaços das igrejas para que eles possam realizar ali as suas reuniões e aproveitarmos a oportunidade para dar uma palavra de fé às autoridades. Os projetos futuros, eventos futuros, nós estamos em todas as solenidades à disposição, eventos que eles realizam, reuniões que eles realizam. Então eles vão realizar uma reunião, nós estamos lá à disposição para há cinco minutinhos realizar uma oração e dar uma palavra para todos os presentes. Ao final, as autoridades de segurança visitaram as dependências da sede da Universal. Legenda Adriana Zanotto